Opa, tudo bem? Como é que vai? Eu sou o Edvaldo Traga a nossa mulher doutora aí para fazer uma foto do zumbi A primeira saída é aqui na estrutural E aí, pessoal Marcão? Bom dia Bom dia E olha essa princesa, como é que cresceu Tudo bem? Está enorme Ali, olha Tudo bem? Tudo bem? Tchau Tchau Tchau